Os índices confirmam. É preocupante a situação da segurança pública em Parnaíba. Nos últimos dias, uma onda de assaltos e sequestro relâmpago tem aterrorizado a população. A tranquilidade de uma cidade ordeira e pacata se transformou em insegurança. Só nesta última segunda-feira, uma dupla de assaltantes de posse de uma arma de fogo, tendo como transporte uma motobross vermelha. Em menos de uma hora, cometeram quatro assaltos. O primeiro, em um depósito de material de construção. Seguiram para uma loja de ração, uma loja de confecção e um poço de combustível. Do último, levaram 40 mil reais em dinheiro. Esta vítima de um dos assaltos diz estar preocupada com a sua segurança. Ficou um do lado de fora, o outro entrou armado. Eu estava aqui escrevendo e quando eu levantei a visão, vi que estava armado e apontando a arma para mim. Isso é um assalto, pode passar tudo que tem. Aí eu só fiz abrir a gaveta e passei o que eu tinha. Depois que eu dei o dinheiro a ele, ele queria mais. Só tem isso, eu falei, não, aqui só tem isso. Devia ter mais proteção ao comerciante, ao cidadão, porque muitos cidadãos já morreram com essa história de assalto. Eu vou colocar um vigia direto comigo agora, vou tomar essa providência, porque a gente, a polícia reage, mas na hora H, nem sempre a polícia está perto. Já no segundo distrito policial, mais uma fuga em menos de um mês, com as mesmas características e na mesma cela. Daqui, três presos conseguiram fugir. Um deles, o Herbert Oliveira, acusados de envolvimento em assaltos. Os três presos cerraram as grades dessa cela e daqui fugiram. Chega através de alguém, acreditamos que seja em garrafa térmica, que passa com café, e também no vestuário feminino, né, nas roupas da pessoa. Pode passar também, que isso aí ninguém tem como fazer a revista. É o encargo policial normal e vai para a corrigidoria, vai para a regional, tudo é apurado. E está sendo apurado. Caminhar pela rua, a intranquilidade acompanha. Para as mulheres, principalmente, o alvo dos assaltantes, as bolsas. Para a dona Jesus, muito cuidado. Minha bolsa de baixo do braço, não solto de jeito nenhum. Alguém leva. E tem muito por essa época aqui, né. Agora mesmo a gente entrou na loja de um real, e um rapaz estava assaltando lá, e o homem pegou ele e deu umas mãosada nele, bem boa. Eu fiquei assustada. Preocupação maior para os lojistas. Nesta época do ano, no centro da cidade, aumenta o número de pessoas. Sem saber a quem recorrer, eles apelam para as autoridades, pedindo mais segurança. Há tempos que a gente observa a carência de policiais aqui no centro da cidade, né. Deveria ter um plantão aqui, mesmo em frente aqui da loja, nessa praça. Durante 30 minutos, em que gravávamos esta reportagem, encontramos apenas dois policiais militares, fazendo a segurança de milhares de pessoas que circulavam pelo centro da cidade. Neste meio tempo, mais uma loja assaltada. Para este policial militar, os altos índices acompanham o crescimento da cidade. Mas nós estimamos que tenha aqui uma faixa de umas oito a nove duplas no centro comercial, fazendo a cobertura dos comércios aqui no centro. Mas nós aqui, dos motoqueiros, que fazemos também as coberturas aqui, tanto na rede bancária como nas lojas, que é motorizado mais rápido. E temos também as viaturas, que faz cobertura aqui também, mais o pessoal da Força Tática, que também faz cobertura. Quando aumenta-se o número de população, a tendência é aumentar o número de criminalidade com a falta de desemprego. Nós aqui na Polícia Militar tentamos contornar isso, mas infelizmente é um número muito grande. Nós não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo, entendendo? E ficam eles a fazer esse tipo de assalto. Mas nós estamos aqui na rua, tentando dar segurança para o lojista aqui, dono das lojas, na rede bancária, da mesma forma também.